O que é isso? Que travesura! Ai! Me la restriegas en la cara, Kofi! Que é isso? Que é isso? Por que rompiste isso, Kofi? Não! Não! Ai! 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 Isso! Ai! 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 Que é isso? Ai! Que é isso? Ui! Se volviu louco o perro! Ai! Se volviu louco! Ai! Se volviu louco! Ah! Agüita! Agüita! Porque se cansa!